É o que eu falei, eu tinha um monte de coisa pra perguntar, eu acho importante você esgotar as razões de um candidato à presidência, entendeu? A gente já imaginou se ele se elege, certo? Então, eu não posso fazer um papel aqui de alguém que esteve à frente do candidato e não fez as perguntas que deveriam ser feitas a ele, né? Então, a gente viu isso acontecer, por exemplo, em 2018, né? Que as pessoas não faziam as perguntas que tinham que ser feitas, ficavam falando outras coisas que não tinham exatamente relação com a importância do cargo que a pessoa ia ocupar, né? Isso levou à eleição. Então, a gente precisa perguntar, precisa fazer perguntas que sejam complicadas, inclusive, pro candidato poder se manifestar e dizer como é que ele pensa. Exatamente. Então, me pareceu pretencioso o projeto dele, me pareceu um projeto utópico, né? Irrealizável enquanto política pública, e me pareceu que ele não tem muita ideia de como a máquina pública funciona, né? Então, ele acha que ele vai entrar lá e vai transformar o Brasil numa empresa, né? E vai fazer aqueles 700 políticos que tem lá dentro do Congresso trabalhar pra ele. O que eu acho muito pouco provável, né? Mas, enfim, boa sorte na candidatura dele, né? Eu só espero que as pessoas se lembrem daquilo pelo qual ele é conhecido, certo? Por esse trabalho dele aí de lotar estádios e tal, destravar a nação. Agora, imagina só. Não dá pra esquecer. É, uma pergunta que eu fiz a ele, assim. Então, quer dizer, um sujeito que tem o dinheiro que ele tem, poderia muito bem fazer muito mais na iniciativa privada. Entendeu? Cria uma fundação, abre uma pancada de escola ali na periferia, leva a maneira que você acredita que é possível educar as crianças, e muda o país, certo? Muda o país de baixo pra cima e não de cima pra baixo. Que essa é a ideia. Que essa é a ideia. Então, é mais um político que acha que vai entrar lá no topo e vai mudar a coisa de cima pra baixo. Tem como, a parte de baixo é a mais urgente, cara. É a mais urgente e é aquela que mais... É aquela que, se não tiver consciência do que está acontecendo lá em cima, não sai nada. Certo? É, de novo, o exemplo do Platão. Quando ele chegou à conclusão que o problema era a Grécia, não eram os políticos. Que o Sócrates foi morto com a anuência do povo ateniense. Os políticos mataram o Sócrates com a anuência do povo. Então... O povo ficou olhando. Pô, o homem mais sábio do seu tempo foi morto. É, por não ter feito nada, por acusações falsas. Aí o Platão fala, meu, o negócio é o seguinte, a sociedade está doente. A única maneira da gente transformar a sociedade é começar de baixo. É começar educando as pessoas. Então, o projeto do Platão é um projeto de educação de 40 anos. A criança entraria lá novinha, com 7, 8 anos, e ficaria até 7, 8 ou 12, não lembro. Entrava pré-adolescente e sairia de lá 40 anos depois. Então, era um projeto de transformação pela base da sociedade. Então, adianta você colocar um presidente lá que diz que vai fazer acontecer, se a sociedade aqui embaixo está só esperando alguém para fazer por ela.